Bom pessoal, vamos jogar aqui mais um vídeo de desafio, de fase louca, de fase complexa, não sei. Esse não sei necessariamente que me espera, mas tomara que eu consiga desvendar esse BO aí. Vamos lá. Não sei nem... Tá bom, né? Eu vou subir, eu acho. Caraca, a perspectiva me bugou ali. Eu pensei que tava de boa, mas dá pra... Isso aqui ajuda um pouco. Pulou no salsichão, aí subiu. Caraca. Não, por ali não é nem a pau. Meu Deus. É aqui mesmo? Ah não, fruta filha da... Caramba. Como é que essa... A fruta me acertou ali. Como pode? Ah, é a rampona ali, ó. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. E tem um murrão. Pô, você vai me jogar onde, murrão? Olha se murrão tá de meme. Ah, eu achei, 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 achei. Finalmente. Isso, isso. Isso, rapaz. Eu não caí. Uh, uh, uh. Ah. Aqui. Não! Aí. Aleluia. Ô, Jesus. Ih, como é que eu vou subir ali? Ah, já era. Tem que andar ali mesmo? Não é possível. Pera aí. Acho que eu pulei um pedação fazendo isso, né? Ah, não sei, não sei. Não sei. Eu vou tentar mostrar a subida agora pra vocês não ficarem vendo eu tomar porrada toda hora. Ah, não. Pegou, 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 pegou. Ah, não. Ai, que droga. Ele pegou o checkpoint de cima, mas caiu pegando de baixo. Aí, aí, beleza, beleza. Só não pode cair no iniciozinho lá. Acho que eu tenho que cair. Putz. Eu tenho que cair. Ah, vai com força, boneco. Reage, reage. Tem que cair ali? Ah, mó longe? Aí, subi. Calma aí, fruta. 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 Caraca. Será que dá pra subir isso? Ah. Ah, como vai subir desse jeito? Caraca. Tá. Se for pelo cantinho aqui, ó. E você for muito cagado. Dá. Peguei, peguei, peguei. Não, 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 não. Ah. Tá. Tem que chegar ali. Beleza. Eu consigo. Para. Putz. Peguei um checkpoint cagado. Eu acho. Ah. Deu ruim demais. Perdendo um tempão aqui. Ah. Já era. Eu tento de novo. Ah. Progresso, progresso. Ih. Caraca. Agora pular nesse quadradinho. É uma questão de fruta aí. Putz. Aí. Consegui. Ai. Nem com super pulo eu acho que ele alcança ali. Ai. Caraca. Na hora que eu ia pular, mano. Mais uma chance de tomar uma porrada na cara. Aí subi. Não. 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 Depois de tanta frustração, eu resolvi desligar o microfone. Além disso, tava um barulhão na rua. E eu falei, pô, vai estragar a gravação. Melhor eu tirar. Mas. Eu continuei. Eu tentei. Eu desliguei o videogame porque não tava aguentando mais. Voltei horas depois. Continuei tentando. Bati a fruta na minha cara. E essa fase, basicamente, ela é injusta. Sim. Apesar de ser muito bem feita. É uma injustiça, cara. Você tá andando. Você bate a cara numa fruta que você nem sabe de onde veio. Entendeu? É muita sacanagem pra um homem só. Aí você cai e volta no mesmo lugar. É feito pra você passar raiva. Quebrar o controle. É porque foi um gringo que fez. Gringo tem dinheiro. Gringo pode quebrar as coisas e comprar de novo. Mas a gente não. Então, eu queria fazer o quê? Pegar meu controle e tacar com tudo na parede. Mas, né? Eu ia ter que comprar outro. Porque senão ia ficar sem nada. Mas, fiz o quê então? Calei a boca. Fiquei quieto. Prestei atenção e falei. Vou jogar de novo. Vou prestar mais atenção. E eu fui. Também contando com a sorte. Nessa fase, você está cagado. Completamente cagado. Certo? Então, assim. Você toma uma frutada. Você toma outra. Mas, como eu disse. Se você tem sorte. Uma hora você consegue, cara. Uma hora vai. Ou também. Você pode tentar 50 mil vezes. E se ferrar, 50 mil. Ou acontecer igual aconteceu agora. Na milésima. Ninguém sabe. Eu realmente esquentei muito a cabeça com essa, cara. Principalmente nessa parte aí do finalzinho. Porque sempre quando eu pulava, a fruta me acertava. É isso que eu digo. Você pode ser um jogador muito bom. Mas, se nessa fase você não tem um pouquinho de sorte. Você está lascado. Mas, enfim. É nóis. Espero que vocês tenham curtido. Um agradecimento ao Iago. A Nádia. O Primes. O Among Us. A Tica. Todos os outros membros que apoiam o canal. Além dos subs da Roxinha. Valeu. E fui.